Cerca de metade dos brasileiros reclamam que não dormem bem, segundo dados do Ministério da Saúde. De cada 10, 3 sofrem de apneia do sono, distúrbio respiratório que acarreta outros problemas derivados do sono não reparador, conforme explica o otorrinolaringologista Alexandre Colombini. A apneia do sono basicamente são pausas respiratórias por no mínimo 10 segundos que acontecem durante o sono. Essas pausas podem ter interrupção total ou parcial do fluxo aéreo e, quando muito intensas e frequentes, podem levar à síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, os principais sintomas, quando a gente pensa na síndrome da apneia do sono obstrutiva, são a presença do ronco alto e frequente, engasgos e sensação de sufocamento durante o sono, sonolência constante durante o dia, acordar cansado com aquela sensação que não houve um sono reparador e com dor de cabeça, despertares abruptos durante a noite com falta de ar, acordar com a boca seca, dificuldade de concentração e de memorização, irritação e nervosismo durante o dia devido às noites mal dormidas, queda da libido. O especialista destaca que o problema tem cura e depende da necessidade de cada paciente. Existe sim o tratamento para apneia do sono, que vai depender da intensidade, da gravidade dos sintomas apresentados pelo paciente, bem como as alterações anatômicas que esse paciente pode apresentar. Então, o tratamento vai desde medidas comportamentais com emagrecimento, fortalecimento da musculatura laríngea, atividades físicas, até o uso de aparelhos intraorais, cirurgias nasais, cirurgias de orofaringe, cirurgias ortognáticas, uso de CEPAPs ou BIPAPs. O diagnóstico da apneia é feito a partir de exame físico, geralmente após queixas pela falta de qualidade do sono, associado a exames complementares. O principal deles, a polisonografia, que avalia funções musculares, cerebrais e de respiração enquanto o paciente dorme. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.